Dance Sober, versão 2023 Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanhando e se amar Vai ter que descer Meu coração pra ela, hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aia pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser ganhar é o caso Vamos brincar de amar só entre eu e você